Se você é fã do Fernando Sorocaba, você vai procurar primeiro a mesa 30 Tome essa aqui então, vai! Pros botequeiros que quiser beber comigo é só chegar Eu tô na mesa 30 do bar É só chegar no bar do Zé e mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar Eu vou encher a cara até amanhã de manhã Não conta meu cunhado, nada pra sua irmã E se quiser beber comigo já sabe eu sou seu fã Mas não conta cunhado, nada pra sua irmã Casei mas ainda não fiz a decidida de solteiro Eu amo demais sua irmã Mas hoje eu tô com o piseiro e solta a voz Pros botequeiros que quiser beber comigo é só chegar Eu tô na mesa 30 do bar Eu tô na mesa 30 do bar É só chegar no bar do Zé e mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar Quem quer vir pra mesa 30 faz barulã Eu vou encher a cara até amanhã de manhã Não conta meu cunhado, nada pra sua irmã E se quiser beber comigo já sabe eu sou seu fã Mas não conta cunhado, nada pra sua irmã Casei mas ainda não fiz a decidida de solteiro Eu amo demais sua irmã Mas hoje eu toco o piseiro Pros botequeiros que quiser beber comigo é só chegar Eu tô na mesa 30 do bar Eu tô na mesa 30 do bar É só chegar no bar do Zé e mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar Eu tô na mesa 30 do bar É só chegar no bar do Zé e mandar o garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar Eu tô na mesa 30 do bar